É nessa aqui, se eu não me engano, é essa aqui que eu tô me enganando. Nossa! Dá pra entrar? Dá pra criar um cachorrinho. E uma vaca! Nossa! Bruninha, agora a coisa de gravar uma casa e gravar a outra agora. É, isso aqui aumentou o patamar, viu? Essa casa tá muito fraca pra mim, tem outras mais bonitas. Fraca? Onde você... Mostra as coisas boas, Boltz. Essa coisa aqui tá falida. Olha aqui, a sua casa cabe aqui dentro. Vambora. Calma, calma. O que foi? Faz aí alguma pose. Tá bom essa? Eu só sei de uma coisa. Essa casa vai fazer a gente ganhar outra casa dessa. Imagina a gente com uma casa dessa, fazendo um podcast em algum lugar dentro dessa casa, cobrando pra pessoa vir. Nós chamamos convidado? Sim. É interessante sua ideia. A gente pode trazer os convidados pra cá, em vez de abandonar na estrada, nós abandonando a casa sem ele conseguir sair. Que arte? Olha, vocês estão sendo filmados. Nossa! Bruninho, a gente pode fazer um Big Brother dentro da casa. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A gente vai ficar rico, véi. Bate, bate, bate. Nossa! Meu Deus! Cadê o... A gente já pode contar pra eles, né? Vai que ajuda a gente a conseguir a casa. Será? Não é melhor guardar? Não é melhor guardar a ideia? É ótimo a gente contar. Querem saber o que a gente vai fazer com a casa, ele vai falar, nossa, vai usar pro bem. Então, vamos dar. Mas ele falou que vai mostrar outras pra nós ainda. Acho que essa daqui não é a principal. Não, a gente fala no final, então. Tá. Meu Deus, Bruninho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deusita. É, Bruninho, eu acho que agora essa daqui já serve. Não, na moral, nós faz um de férias com o Ace e chama Caroline. Caroline, sei lá. Por exemplo, nós já sai de dentro da piscina ali, ó. Com o cabelo pra trás e grava um episódio de férias com o Ace saindo da piscina. Ô, Bruninho, você gostou da casa? Nossa, eu achei nada, hein? A gente tava até tendo uma ideia. A gente teve ideia inovadora aqui agora. Fazer um reality show lá dentro. A gente vai chamar o Garela. A gente chamou pessoas e... Ficar assim, ó. E fica lá dentro. E vai saindo no paredão. Ó, vai. Planta faz isso, dança aí, Lobinho, pra gente imitar. Ó, planta faz isso, olha. Hoje a gente vai ver os brothers. Eles estão muito nervosos. O motivo, um dos brothers cagou na piscina. Pô, quanto que você falou com essa maçã aqui pra comprar? Atenção, brothers. Não podem cagar na piscina. Saiam agora, imediatamente. E aí o brother sai da casa. Tá tudo certo com esse filho teu aí? Ele tá, isso é normal dele, é isso daí, velho. Cara, eu vou botar esse dentro de casa pra mim desse jeito. Só o muito mais possível. Olha que a gente pode fazer isso, tá? Ó, pagando bem que mal tem. Vamos negociar essa casa pra eles brincar aí, e depois a gente parte pra brincadeira de adulto procurar uma casa pra mim aí na cidade, pô. Entendi, né? Tem como ter mais de uma casa? Tem. Então, então, a gente podia comprar, já tem uma, né, aquela que você tava. Aí eu compraria essa aqui pra eles, pra eles brincar aí desse negócio de reality aí. E depois a gente compraria a minha mesmo. Eu sei que você tem os contatos aí de fazer mansões aí da galera da cidade que nem tá na imobiliária. Então é esse tipo de coisa que a gente tá falando, sacou? Desculpa, o mexicano tá com gripe, tá, gente? Aí ele tá com a voz um pouco estranha. Assim, não tô muito bem. Tu era espanhol, cabrão? Do era de México? Eita, já ali embaixo. Já foi. Filho! Ah, ele demorou pra responder e eu empurrei. Se fizer um break-pray, né? Eu acho que dois milhões... Dois milhões dá, né? Dois milhões esse barraco aí, depois a gente fala da minha mansão realmente grande, gigantesca. Sabe o que é o pior? Eu vendi uma ontem a sete. Aqui na loja é cinco. E aí? Era a minha. Eu compraram a sete. Então essa aqui vale 6. Mas o cara que eu tinha esse penteado, esse óculos, essa gravatinha borboleta dele? É. Acho que não. Ele é bonito igual ele. Aí ele tem um ponto, viu? O cara que me comprou ainda não devia nada pra mim diferente dele. A gente deve alguma coisa? Ele nunca falou das dívidas dele? Pergunta então. Nossa! Ixi! É fogos. É São João, São João. Você deve alguma coisa? Vou tomar branca, né? Quanto que era a última atualização da dívida dele? Hum... Quanto que ele deve todo mundo? Tem perigo da gente ficar aqui? Aí dá uma pegada, viu? Não, não, não. É São João. Aqui é do coração, gente. Eu entendi. Mas por que que ele te deve isso? Então... Vocês sabem o que ele trabalha? No cassino. E o que ele faz no cassino? É... Eu não sou muito enxerida, entendeu? Hum... Então você nunca percebe isso. Se quiser contar, ó. Se quiser contar, a gente... A gente tá ouvindo. Eu trabalho... Eu sou... Tudo bem? Tudo bem, cavaleiros? Eu sou... Bom... É... Você é o Bolt, né? O super cão. Eu tenho que falar diretamente com você, senhor Bolt. Isso. Aham. Você ama sua família? Uhum. A gente achou um papel ali embaixo com o endereço de conta de Luís Antigas, que deve ser o nome de alguém da sua família. E tipo assim, a gente tem vários amigos que adoram as famílias. E aí, por exemplo... Filho! Não, calma. Bruno, vem cá. O que você falou pro meu filho? A gente quer fazer uma amizade, entendeu? De família. Chama todo mundo pro churrasco, entendeu? E a gente precisava de um precinho melhor nessa casa aí, entendeu? A gente quer fazer o podcast aí dentro, entendeu? Uhum. Eu vi, né? Tava lá na revista Veja. Homens de terno azul que fazem casas a preço de um milhão e meio a dois conseguem ter até um aumento de dois centímetros de qualquer parte do... Não é especulação. Tá na... Tá na Veja. Volta aqui, criança. Oi. Você sabe com o que teu pai trabalha? Eu acho que eu sei. Com o quê? Com máquina de bingo e depilação a laser. Meu Deus! Quanto de dinheiro teu pai tem? Eu acho que ele tem um milhão e meio que ele daria tudo só pra mim fazer um reality show. Ele tem... Nossa, você vai deixar a criança se engasgar de chorar assim sem que tem coração, não? Vamos ter que contar pra essa criança com que o pai dela trabalha. Eu engolir uma bola, você é de bela. Sim. Trabalha com a aposta lá do cassino, evento. O dolo de trabalho com... Filho. A criança caindo dura. O quê? Filho, calma. Calma. Ai, meu Deus. É igual o caso de família. Lavagem. O que? Lavagem? É o que? É o quê? Tipo, como? Ah, não sei daí, é. O pessoal tava muito tempo antes de abrir as máquinas lá, o pessoal fica fazendo uma reforma, né? Aí quando eles foram lá, eles viram a galera fregando o chão lá e ficam achando que a gente é empresa de limpeza. Mas não é não. A gente trabalha realmente aí a questão de aposta, evento. Eu tenho 100 mil. A mãe tirou mais 100 mil. Sem briga, sem briga. Tá mexicano. Tá mexicano, mexicano. Tá mexicano, mexicano. Calma, relaxou. Calma, relaxou. Calma, relaxou. Calma, gente. Um pra cada lado. Bom, mais uma vez eu vou lá quebrar a cara com você, né? Já me deve uma grana muito boa. É o seguinte. Essa casa aqui, ela vale 5 milhões. Você sabe muito bem disso. Olha o posicionamento dessa casa. Eu tava tentando um lucro ali em cima de você de um milhão. Que é pra bater um pouco da nossa dívida. Mas você vai fazer o seguinte. Aquele pessoal tá com vocês? Que tá ali naquele carro? Que tá naquele carro ali? Ih, tem uma galera lá mesmo. É, que tá ali. Ixi. Eu acho que é fofoqueiro, gente. Será que descobriram que a gente tá aqui? Olha pra cá, criança. Tá aí. Então. Ai! Nossa! É... Eu tenho uma negociação pra fazer com você, Bruno. Eu te passo a chave da casa. Vou te emprestar a chave tá comigo aqui. Dois milhões. Vocês vão executar o que tem de executar do reality show. E se for um sucesso, vocês me pagam mais dois milhões. Se for errado, a sua dívida comigo cresce. Cresce? Você acha que vai dar dois milhões de lucros esse reality show aí? Eu acho que não, hein? Então, aí... Tem que ver se... Vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo pra família conversar. Entendeu? Entendeu? Eu tô me sentindo Shark Tank. Esse projeto envolve sequestro, assassinato, roubo. Porque senão acho que não vai dar dois milhões de lucros. Então. A gente pode alugar pra ser abatedouro também, né? A gente pode alugar. Se for cobrar pra fazer coisa aqui, até pode dar um lucrozinho, entendeu? Talvez. Tipo, a gente pode alugar pra rolar festa, essas coisas. Sim, sim. Mas a gente tem que ter os contatos certos, velho. A mamãe até pode ajudar, entendeu? Lá na garrafa, relaxa e tudo mais. Mas dois milhões é muito difícil, entendeu? Ainda mais se ele estipular preço. Dois milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, filho. Tem uma questão que vocês não sabem. Que? A minha dívida, ela já vem de altas datas, entendeu? Então, se aumentar, não tem problema. Tem que ter um cuidado pra quem tá cagado. Ah, então... Eu acho que a gente consegue bastante dinheiro, dependendo do tempo que ele der pra gente. Quanto que é a sua dívida, Bruno? A não ser que eu venda você e o Bruninho e o Lobinho. Aí é foda. Virando aqui pra você e falando que eu tô disposta a pagar a sua dívida, você vira e fala que vai vender eu e o seu filho? Nosso filho? A minha dívida, ela é... Não sei nem quanto que tá mais. Olha, gente... Você é um grosso. Deixa eu dar R pra depois. Deixa eu falar, ó. Tem só vantagem. Porque, por exemplo, se der certo, deu certo, a gente pagou ele. Se der errado, ele vai na... Eu vou ficar com a herança e, no fim das contas, tá tudo certo. Então, tipo, só tem vantagem. Filho, eu não quero que você fique assim, pai. Eu tenho certeza. Ai, Lobinho. Eu não tenho certeza. Juninho, hoje... Hoje eu consegui 300 mil. E olha que eu nem trabalho com nada. Tem 300 no banco? Sim. Você fez eu pagar uma pia pra você? É porque eu precisava de dinheiro na mão pra comprar pia. Mas então, eu acho que a gente consegue. Mas aí você tinha que ajudar também a gente conseguir dinheiro. Calma, mas eu não entendi. Se der lucro, nós temos que pagar mais 2 milhões. Se não der, você tem que pagar nada? Não, mas então ele tá vendendo por 4 milhões? É, então. Quanto tempo pra vocês me darem isso? Não me põe nisso. Eu tô com medo. 25 anos. O que importa é que o projeto vai ser de qualidade. Vai alegrar a vida das crianças aí, do meu filho, do amigo dele. Se não der certo, eu devolvo a chave. E a gente perde os 2 milhões. Ó, eu sei. Vai durar entre 227 dias a 3 anos. Tá bom. E se caso 3 semanas isso não virar nada, eu vou atrás dos 4. Dos 4? O que? Calmou, calmou. Vai atrás de criança, Bolt. Você não era assim não, hein? Ó, calmou. As crianças eu adoto depois que eu matar vocês dois. Ah, então é só jogo bom pra nós, filho. Qualquer jeito, nós se deu bem. Tá fechado, senhor Bolt. Obrigado, viu? Foi um prazer fazer esse negócio com o senhor. Vambora, Lobinho. Chamar os personagens. A gente vai ter que convidar agora os convidados do reality. Mano, mano. A gente tem que pensar bem quem a gente vai chamar. Mano, você já parou pra pensar que isso foi muito bom pra gente? Não, pra gente foi perfeito. Porque se morrer um, a gente ganha dinheiro. Se morrer o outro, vai seguir com a casa. Tá tipo de moça. E sério, se a gente fizer um reality aqui, imagina a gente começar tipo assim, das 3 até meia-noite o reality. Um dia inteiro. Mas eu tô pensando por que a gente vai arrecadar dinheiro com reality. Ué, pra participar vai ser 20 mil por pessoa. 20 pessoas por 20 mil já é quanto? 200 mil, 400. Lobinho mesmo, mas vai ter um trabalho do caralho. Quem que vai pagar 20 milhão pra se inscrever? A pessoa só é pobre. 20 mil, e aí a gente dá um prêmio de 100 mil pro ganhador. E a gente fica com 300. É. Se a gente fizer uma festa... Não, mas pode fazer festa e cobrar... É, é, é. A gente pode fazer uma... Olha, a festa de inauguração. A festa de móveis. Agora a gente pode fazer a festa de móveis. A chave que você me deu, só eu consegui entrar, né? Como é que eu faço pra botar as crianças pra dentro? Não, você pode levar a chave no chaveiro e fazer uma cópia dela. Tá. Quero ficar sabendo dos eventos aí, então divulguem bastante, viu? Fechou. Pode deixar. Obrigada, seu bote, o cão. Obrigado mesmo, sério, pela confiança. E aí, a mobília aí, eu posso fazer do jeito aí que eu quiser, né? Pode, pode, pode. Depois quando eu pegar a casa de volta, caso você falhar, que provavelmente vai acontecer. Além de você morrer, eu ganho os móveis. Deixou. Não, bote, não é do pai do meu filho, não. Então bora lá, bora lá, crianças. Woo! G1 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 Oh, my